Eu juro que não achei que esse desafio seria tão fácil e óbvio, que logo na primeira resposta, teríamos a resposta correta. A Ana disse, papel de embrulho, e ué, eu acertei, sim, Ana acertou, só que não foi a primeira, a primeira foi a Aira, usaram papel de prenda, e não, não, Belo, 25, 8, papel de alumínio, não, coração, foi papel de prenda, mas, gostamos do nome que você deu, Moon ou Universe, a nossa vencedora, não são esses todos, e que da maior parte acertou, mas, a nossa vencedora, foi a mais rápida, Aira, Aira, não sabemos onde você está, mas fique sabendo que não ganhou uma sessão grátis, com a Natalie L Pictures, para levantar o seu prêmio, tem algum requisito, pedimos que se inscreva, no nosso canal do Youtube, E até a próxima, tchau.